Temécula, Califórnia, 10h25 da manhã. É uma belezinha, é uma beleza. Esse carro é pra vocês. Ah, já sei. O homem da casa precisa de um segundo carro para sua esposa poder ir ao cabeleireiro, enquanto ele vai jogar o seu carteado com os amigos, não é isso? Ah, sabe, a gente precisa de um carro pra ir, uma escalada de rocha. O quê? Por que alguém ia querer escalar uma rocha? As coisas mudaram muito. Eu me lembro de quando homens eram homens e mulheres eram brotos, e a gente chamava os pretos de preto. Ah, olha só, a gente já vai andando, tá? Mas o que é isso, amorzinho? Não enche o saco, vamos falar sobre a sua frente. Ei, ei, não fala com a mulher assim, não, hein? Ei, garoto, eu lutei na Segunda Guerra e ninguém me diz o que eu tenho que fazer, entendeu? Então segura isso aqui. Ai, meu Deus! Que isso, safado! Sem vergonha, cara, maluco! Atirem o Dick Lewiston do pátio. Mas qual o problema, Sr. Selleck? Ninguém tá vendendo nada mesmo, esse pátio parece um cemitério. Sr. Selleck, acho que fiz uma venda. Que maravilha, bom trabalho, Ted. Ele quis pagar em espécie, em notas não sequenciais e não marcadas, que trouxe nesse malote aqui. Esse é um malote de banco, Ted. Ah, ah, meus olhos, meus olhos, ah, minha cirurgia, né? Não tem alguém aí, faz favor de chamar a polícia. Ted, vai lavar esses olhos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tô nesse ponto há 27 anos e nunca vi isso aqui tão morto assim. Ou a gente dá um jeito ou é melhor fechar as portas. Tô pensando em chamar um cara quente, um bambambam das vendas. Tô pensando em chamar um mercenário. O quê? Um mercenário? É, surra, eu não tenho escolha. O banco está me infernizando pra eu pagar as duplicatas. Se a gente não virar o jogo até agosto, eu vendo isso aqui pra uma cadeia de fast food. Mas um mercenário? Eles vendem os carros e se mandam, não constrói nenhuma relação com a comunidade. Não faz isso, não. A coisa não tá tão ruim assim, tá? Por favor, Deus, me perdoe o que eu vou fazer.